Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, já o Rei, estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mario Diminas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vambora falar sobre o Cabuloso, porque, né, o Cruzeiro vem com o embalo da torcida, né, vem de vitória contra o Grêmio na noite deste sábado aí, dia 22 de abril, né, e agora tá mirando uma vitória contra o Náutico também na Copa do Brasil. A gente que tá embalado aí por vencer os gaúchos no Brasileirão, vamos entrar em campo agora de novo, já na próxima terça-feira, que é depois de amanhã, às 19h, no Independência, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Então agora, temos aí hoje, nesse domingo, temos amanhã, na segunda, e aí na terça também pra se preparar pra esse confronto, valendo a vida na Copa do Cruzeiro, porque nós somos os maiores campeões, então, né, tomara que a gente consiga fazer aí um resultado legal, reverter, derrota na ida e, claro, brigar por essa classificação, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se você não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galerinha, vambora falar sobre o Cabuloso, por que, meus brothers, né, por que o maior campeão da história da Copa do Brasil, o Cruzeiro, volta as atenções pro sonho do Hepta contra o Náutico no Independência, após a vitória sobre o Grêmio por 1x0 no Campeonato Brasileiro. Os comandados de Peipa prometem lutar até o fim pela classificação e esperam encontrar o estádio lotado na noite de terça-feira, dia 25, às 19h. E na primeira partida contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife, o time Celeste perdeu por 1x0, o gol foi marcado pelo Gabriel Santiago, aos 43 minutos do segundo tempo, e agora em BH, o Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença pra avançar as oitavas de final. Pro volante Richard, o triunfo diante do Grêmio servirá de motivação pra enfrentar o Náutico. Ele falou assim, ó, Tem sempre que procurar ganhar, agora tem que pensar no Náutico. Se todo mundo comprar a ideia do Hepta, acho que vai dar certo. O goleiro Rafael Cabral ressaltou a importância da torcida que lotou o Independência contra o Grêmio e disse, É um clube gigante, uma torcida gigante, estamos muito comprometidos. E o atacante Bruno Rodrigues, autor do gol da vitória desse sábado, também prometeu a entrega do time todo contra o Náutico, com o apoio dos cruzeirenses falando. A gente vai lutar até o final, temos 2 dias pra descansar e juntamente com toda a nação vamos lutar até o final. E o Cruzeiro já venceu a Copa do Brasil 6 vezes, os títulos foram em 93, 96, 2000, 2003, 2017 e 2018, E o time ainda foi vice-campeão em 98 e 2014, é claro. A gente espera que consigamos fazer um resultado bacana, conseguir uma coisa legalzinha aí pra nós. Tomara que o Cruzeiro consiga já a classificação direta assim, né. E claro, trabalhar porque tem muita coisa ainda pela frente, mas esse jogo contra a equipe do Náutico, vale aí pra gente coisa demais, então é bom o Cruzeiro se esforçar, né, já usar esses dias pra se preparar, trabalhar demais, né, porque na hora do vamos ver lá, não tem tempo pra erros, né. A gente não pode errar, a gente precisa vencer e claro, né, eu acho que dá pra chegar um pouco longe nessa competição, tomara que o Cruzeiro consiga aproveitar isso, né. Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal, e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então galerinha, obrigado a todos que assistiram até aqui, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho